Caixa, Caixa! Você gostou do que viu? Você curtiu, Caixa? Curti demais. Ô, Damião, é uma vitória sensacional. Primeiro tempo, é coisa de narrador isso, né? O primeiro, quando eu tô narrando aqui, a gente vai falando, você vai relaxando e vai ficando mais à vontade e a tensão fica menor. Quando você não tá narrando, o Piquitito tava aqui, eu fui na cabine do Afonso Roberto, eu fui ali conversar com o Henrique André, eu fui ali embaixo conversar com o torcedor, fui pra lá, fui pra cá, o segurança que tava aqui no corredor tá até estranhando, falou, o rapaz não para, porque a gente fica tenso, imagina o jogador lá, né? A gente sente também, o clássico sente essa pressão, é um jogo importantíssimo, é o divisor de águas, eu falava na turma do bate-bola, o Atlético tem dois empates, né? Aquela catástrofe da arbitragem lá em São Paulo, depois aquela catástrofe aqui, ganhando de 1x0, o Cristiúma empatou, mas se ganha o clássico, vai a 5 pontos, sobe, já fica lá próximo do G4, ainda não tive tempo de ver a classificação, vou ver daqui a pouco. Então, agora, pra esperar essa Libertadores aí, numa situação muito boa. Fiquei muito feliz com o que fez o Atlético no primeiro tempo, como eu disse, o Piquitito que narrou, eu fiquei pra lá e pra cá, mas torcendo muito e vi os três gols, principalmente o golaço que fez o Zarate, o que deu a abertura pra essa goleada fantástica. Foi um choque elétrico, foi um avassalador, como eu disse. O Cruzeiro não conseguiu ver a bola no primeiro tempo, o Garfo fez 3x0, no segundo tempo administrou, vida que segue, venceu o clássico, o primeiro clássico que o Atlético vence da Arena MHV, demorou um catiquinho, mas saiu. Então, eu saio daqui muito feliz, assim como a torcida do Atlético está. E, mais uma vez, eu falo, como disse no início do ano, confio muito nesse time do Atlético. Estávamos precisando, realmente, de um cara como o Milito, né? Entusiasmo dos caras é outra, vontade dos caras é outra. E mexendo o time, não repete a escalação mais uma vez. Isso aí é assunto pro Alê e pro Léo, que vão ter mais tempo pra falar disso aí. Eu tô muito feliz com o que vi no primeiro tempo. Fiquei com aquele gosto. O Piquitito até riu ali no segundo tempo, a hora que eu falei. Eu também quero narrar um, uai! Eu também quero narrar um, uai!